E faltando pouco mais de um mês para o início do plantio da safra 22-23 de soja em Mato Grosso, os agricultores já venderam cerca de 25% da produção estimada. O volume negociado está abaixo da média histórica para o período. E o Luiz Patrone vai explicar os motivos para a gente. Patrone, bem-vindo, meu amigo. Oi, Priscila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, esses números foram atualizados e divulgados pelo IMEI, Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, que faz esse acompanhamento mensal, essa divulgação, retratando como está o comportamento no que diz respeito à comercialização da safra. Tanto a safra que já foi colhida, quanto também a safra futura, que é o nosso foco aqui nessa participação. Como você disse, 25%, para trazer o número exato, é 25,5% da produção prevista foram comercializados até agora. A média histórica para esse período é de quase 30%, 29,9%. E no ano passado, 37,3% da produção estimada já estavam negociados, o que confirma, como você disse, um ritmo mais lento do que a média histórica e do que, claro, também do ano passado. E por que esse motivo? Quais são os motivos principais pontuados pelo IMEI para essa lentidão na venda antecipada? Primeiramente, por conta do preço, os produtores ainda estão aguardando uma possibilidade de preços melhores, olhando lá adiante, e também uma incerteza quanto ao tamanho da produção. Esses são os pontos principais levantados pelo IMEI junto aos produtores do porquê essa comercialização está tão mais lenta do que em anos anteriores. Aliás, no mês passado, no mês de julho, a comercialização dessa nova safra foi a mais lenta desde o início da comercialização lá entre setembro e outubro do ano passado. Apenas 0,17 ponto percentual, olha só, tão pouquinho foi comercializado pelos agricultores justamente por conta desses dois pontos que eu mencionei destacados pelo IMEI. Portanto, a safra está com 25% vendidos até agora, um ritmo bem inferior a anos anteriores ao que era de costume aqui em Mato Grosso. Bom, o IMEI também trouxe os novos números da safra que foi colhida no primeiro semestre e que ainda está armazenada. Parte da produção aqui em Mato Grosso ainda está estocada nos armazéns, aliás, atrapalhando, vamos colocar assim, a chegar à entrada do milho que foi colhido. Por isso, a gente já mostrou recentemente aqui, né, imagens de milho a céu aberto, justamente porque há soja ainda da primeira safra colhida, ocupando espaço dos armazéns. Aqui, nessa atualização do IMEI, o avanço em julho também foi pequeno da comercialização, apenas 1,7%, chegando ao total de 83,9% da produção colhida já vendida pelos agricultores aqui em Mato Grosso. A média para esse período é de 91% e a média que estava nesse mesmo período no ano anterior, na safra no ciclo anterior, 2019 e 2020, foi, ou melhor, 2020 e 2021, era em 92%, ou seja, a comercialização da safra colhida, assim como a safra futura, estão em ritmos menores do que o de costume aqui em Mato Grosso. Registro feito, trazendo os números de atualizados pelo IMEI. Priscila, é contigo. Obrigada, Patrona, uma boa tarde para você.